Nova atualização de Nifrospeed Unbound, alguns rumores aí da nova DLC que já está por vir para o jogo e também o mapa completo com todos os colecionáveis, uma dica aí de como você achar, como você conseguir todos os colecionáveis do Nifrospeed Unbound. Peço pra vocês aí de coração, tá? Deixar pra mim o seu like no início do vídeo. Também peço desculpas aos últimos vídeos aí estar com um erro, mas falarei sobre isso. Vamos lá! Bom, primeiramente, tá, galera? Eu vou deixar esse site aqui na descrição, tá? É um site onde você consegue pegar um mapa aqui, ó, de Nifrospeed Unbound e pegar todos os colecionáveis. Colecionáveis que eu digo, galera, são aqueles ursos, o outdoors e as artes de rua. Porém, tem também todas as garagens, tem também todos os postos de gasolina, os radares de velocidades, as áreas de velocidades, os saltos e as áreas de drift. Eu sei que é algo assim meio besta, né, de se fazer tudo no jogo, mas se você fizer tudo isso no jogo, você libera o body kit para a BMW M1, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. É aquele body kit Legendary Customs. Mas também você desbloqueia outros carros ao fazer esses colecionáveis, tá, galera? Aquela Porsche Cayman que vocês viram no vídeo passado, ela desbloqueia com o colecionável. Eu sei que alguns aí vão falar, pô, mas tem como comprar na loja? Como é que é assim que desbloqueia? É que quando você vai para o modo online, lá as coisas são diferentes, você tem que desbloquear os carros para conseguir comprar. Não é só chegar na concessionária, ir lá e comprar o carro e já era. Você tem que fazer as missões de corridas com os carros em certas classes, tem que achar essas áreas de velocidade, radar, salto, fazer e conseguir algumas estrelas para conseguir desbloquear alguns carros. E eu sei que no modo online você desbloqueia esse body kit que vocês estão vendo aí para a BMW M1 através dos colecionáveis. Então aqui, galera, você vem aqui nesse site, ó, e aqui você consegue puxar um zoom aonde você quer, tá? Aonde você quer. Mas, tipo, tá muito bagunçado, tem muita informação. Você vem aqui no canto esquerdo, galera, e você seleciona o que você quer. Se você quer tirar a garagem, se você quer tirar os postos de gasolina, ó, se você quer tirar as artes de spray, né, aquelas artes de sprint, você tira. Você consegue selecionar só aquilo que você quer. Por exemplo, aqui, ó, só os ursos, vai. Vamos selecionar só os ursos. E agora sim, né, ó, tá mais nítido de ver onde que está todos os ursos, tá, galera? Tá nítido, ó, dá para você ver certinho onde é que está todos os ursos. Você consegue puxar o zoom, ó, certinho onde você quer. Tipo, a qualidade é absurda. Você consegue literalmente chegar bem pertinho de onde está o colecionável para você conseguir pegar. E eu amei esse site, galera, amei de verdade. E por isso que eu decidi aí compartilhar com vocês agora. Relacionadas às DLCs, tá, saiu uma atualização aqui no site de Nifrospeed Unbound. E está escrito onde estão as minhas coisas. Como baixar e garantir que seus complementos estejam no jogo. Tinha muita gente perdida, inclusive eu, tá, em relacionamento que eu jogo na Steam. Eu ganhei um jogo do inscrito de um canal aí na Steam. E no dia que lançou o jogo, eu recebi o jogo da EA. Então, tipo, eu tenho dois Nifrospeeds Unbound. Só que o meu da Steam não aparecia aí de São Palas. E aqui eles soltaram, né, uma matéria, uma atualização informando aonde que o pessoal ia conseguir pegar, né, as DLCs e tudo mais. Na Steam, na EA Play, na Origin, também no site da Epic. Só que em muitas das coisas aqui, galera, eles falam aqui, ó. Por exemplo, na Origin. Eles falam pra gente ir na biblioteca de jogos. Clique no bloco do jogo, né, de Nifrospeed Unbound. Clique em conteúdo extra e escolha a sua DLC. Mas, tipo, galera, toda vez que eu ia ver lá sobre pra comprar algo, né, separado. Tipo, comprasse a edição normal do jogo. E depois fosse dar um upgrade pra edição Palas. Eu não achei esse upgrade pra edição Palas. Ou você comprava a versão do jogo Palas. Ou você comprava a versão do jogo Standard. Não tinha aquela opção pra você, tipo, fazer um upgrade pra sua versão Standard. E por que aqui eles falam, né, eles explicam agora aonde que você acha a sua DLC. O seu complementos. No Playstation aqui eles até falam. Selecione seu DLC complementos para instalar. E por que também que eu tô falando isso? Porque, galera, no canal do LP Reaper, tá? Um grande abraço aí, LP Reaper. É, ele mostra, galera, tipo, uma ilha. Tipo, longe do mapa. Uma ilha, tipo, deserta. Só que não tão deserta assim. Porque ele mostra, né, através de mod, né, com câmeras. Ele mostra que, tipo, tem textura. Tem árvore, tem prédios. Tem algumas coisinhas, assim, nessa ilha. Que, tipo, hum, será que ali pode ser uma DLC? Diferente, né, de Need for Speed. Diferente de Forza. O Forza costuma fazer, em alguns pontos fora do mapa principal, uma DLC. Só que em Need for Speed, eu nunca vi isso. Ou não me recordo disso. Se você sabe, ou conhece, ou já viu algo parecido com isso. Tipo, uma DLC que é fora do mapa principal do jogo. Comenta aqui embaixo. Porque eu não lembro. Mas tá vendo? Tem bastante textura as coisas. Tipo, olha, agora entrou num lugar ali que, né, bugou tudo. Mas beleza. Tem textura, tipo, essa ilha. Tem, tipo, prédio. Como vocês viram, tem árvore. E, tipo, tá perto ali, ó, do mapa principal. Perto daquele pira ali, né? Perto daquela roda gigante. E, tipo, pode ser teoria. Mas a EA falou, né, que daria suporte para o jogo durante um ano. E que possíveis DLCs poderiam vir para o game. O jogo tava num hype muito alto, né? Quando lançou. Ficou ali uma semaninha ali, muito alto mesmo. Ultrapassando muitos jogos aí, né? Jogados ao vivo ali, em tempo real. Só que ele deu uma baixada. Eu não sei se o jogo vai ter DLC ou não. Eu quero esperar, tá? Eu quero acreditar que vai ter. Até porque, como vocês podem ver aí, ó. Como a gente entra no modo online do jogo. Aparece uma medalhazinha escrito Volume 1. Então, acredito que virá atualizações para o jogo. Atualizações, DLCs, tipo, carro novo. Ou, sei lá, body kit novo. Rodas. Mas vai vir para o modo online. Porque é somente no modo online que aparece essa medalha. Tipo, Volume 1. E logo, né, galera? Eu não sou maluco, né? Mas se tem Volume 1, vai para o Volume 2. Assim espero. E a questão do bug da minha câmera no último vídeo. Para quem não viu, né? Confira o vídeo. Eu sei que é chato, né? Assistir ali com bug e tal. Mas, galera, eu, quando eu editei o vídeo. Eu revisei o vídeo inteiro. E eu estou falando, galera, de um vídeo de 50 minutos. Eu revisei no meu PC. Ele estava bom. Mas na hora que eu upei para o YouTube. Que eu coloquei no YouTube. Que eu, né? Tipo, eu programei lá certinho para postar para vocês. O vídeo ficou bugado. E eu não sei por quê. Eu não sei qual é o motivo. Eu não sei por que aconteceu isso. Eu vou ter que dar uma estudada sobre formatos de vídeo. Formatos de renderização do vídeo. Ver ali direitinho qual que o YouTube permite. Qual que o YouTube, tipo, aceita. Porque eu mudei o estilo de render dos meus vídeos. Porque os vídeos aí da série estão em 4K. Então, provavelmente, deve ter um conflito aí com o formato de render que eu estou fazendo com o YouTube. Eu peço para vocês desculpa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Você acha que vai ter uma DLC no jogo? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. Ativa o sino. Não esqueça. Deixa para mim o seu like. Grande abraço. E valeu! E valeu!